Eu vou pedir para o Ernesto trazer esse assunto, viu Ernesto, porque o serviço de poda da CPFL volta a ser motivo de críticas. Por quê? Moradora denuncia poda drástica e questiona protocolo da companhia com a arborização. Ela inclusive mandou uma foto aqui para o nosso programa. É uma imagem que foi registrada pela moradora que se identifica como Cris para comprovar o motivo do seu descontentamento com o serviço de poda de árvores da CPFL. O serviço ocorreu na Avenida José Fernandes Monteiro Filho, no Jardim Itália. A reclamante pede para o mesão comentar sobre esse tipo de poda drástica feita pela CPFL para evitar contato dos galhos com a fiação elétrica. E ela ainda desabafa. Além de danificar a árvore, muitos ainda deixam os galhos e resíduos vegetais espalhados pelo chão e não recolhem. Estamos vendo a imagem, você que nos acompanha está percebendo ali aquela poda. Que horror! Tem tipo V, né? Que desvia a copa da árvore da fiação elétrica para evitar, claro, primeiramente acidentes. Eu tenho o meu posicionamento, né? Nós já debatemos esse assunto aqui no programa, mas é importante que a gente continue trazendo esse tipo de caso, de fato, para saber se a companhia vai continuar com esse protocolo ou é possível mudar. Porque nós já tivemos aqui em Araraquara reuniões entre a Câmara Municipal, a CPFL, claro que naquela oportunidade o objetivo foi a questão da fiação de concessionárias, de internet, de concessionárias de telefonia e de outros serviços. Mas é importante também se debater a questão da arborização. A gente sabe que alguns pontos de Araraquara tem uma arborização antiga, que não é esse caso. Essa árvore a gente percebe que é até uma árvore nova, mas que a copa já começou a atingir a fiação elétrica. Madalena, qual a sua observação em relação a um caso como esse? Minha observação é do Ernesto, de espanto. Como é que pode um troço desse, né? Olha, o pessoal, olha, agora tem uma nova direção aqui na CPFL, que é um pessoal muito atencioso, viu? Então eu até gostaria, né, de... Viu, viu, Lucas, você que coordena esse pedaço do programa, né? Então, de enviar, sabe, essa foto para a chefia, porque me parece que são empresas terceirizadas que fazem o serviço. Porque você sabe que a CPFL tem aí a obrigação de fazer a limpeza, né, das árvores, quer dizer, fazer uma poda nas árvores, para evitar que a arborização, ela venha a prejudicar exatamente a... como é que se diz aí? A rede elétrica, né? A rede elétrica, né? Os cabos, né? Para evitar curto-circuito, evitar prejuízo maior, né? Mas precisa realmente ter aí alguma empresa especializada que faça realmente um corte, que seja um corte não tão radical como esse, né? Olha aí, ó. É uma questão que a gente precisa realmente rever. E não é de hoje, né, Chico, que nós estamos fazendo essa crítica, né? Então, a minha reação é essa de espanto, como fez o Ernesto, né? É isso aí. Padre Alen, o meu posicionamento é contrário ao seu, no sentido de que não é a primeira responsabilidade da companhia o serviço de poda. Então, eu imagino que deveria ter uma equipe que estivesse com a responsabilidade da poda técnica, e sempre que isso acontecesse, essa equipe fosse direcionada para o local. Qual equipe? A equipe do setor ambiental do município. Agora, a CPFL, ela é acionada para resolver um problema, e na verdade, um problema que deveria ter sido evitado, ou pela prefeitura, ou pelo morador dessa residência. Porque a poda da árvore da minha calçada, eu pago para fazer. Eu tenho que falar isso aqui. Eu não fico esperando também a prefeitura ir lá podar a minha árvore, porque eu sei que a prefeitura não tem esse tipo de serviço em Araraquara. Então, se eu planto uma árvore na minha calçada, eu também tenho que ter a responsabilidade de cuidar e podar. Agora, esse caso é um caso específico, não tem morador na residência, ou não consegue podar, não consegue pagar, a prefeitura tem que ter um setor responsável para dar assistência a essas pessoas que não conseguem pagar um podador. Agora, a CPFL, Madalena, ela vai para evitar que acidentes aconteçam. Nós tivemos uma época em Araraquara, não sei que época foi, que acabaram autorizando o plantio de árvores totalmente inadequadas para serem plantadas nos locais que foram plantadas. Essa é uma delas. Essa é uma delas. Então, você percebe que algumas luas em Araraquara, tem uma arborização, tem um tipo de árvore, que ela chega até uma altura e não atinge a fiação. Você entende? Então, tem que fazer a poda e tal, então não tem risco nenhum. Agora, uma questão como essa, se eu não me engano, precisa de um pessoal que tenha conhecimento para evitar aí que haja uma descarga elétrica durante a poda. Entendeu ou não? Então, eu não sei se tem uma equipe especializada para evitar um acidente com uma descarga elétrica e tal, mas enfim, é uma árvore totalmente inadequada, porque você sabe que ela vai atingir a arborização. Então, quer dizer, é uma infelicidade a época em que foi feita a autorização de um plantio de árvores inadequada para se plantar em uma rua. Tem que ter uma altura máxima. Então, o pessoal sabe que trabalha com árvores, trabalha com o setor. Então, sabem perfeitamente que tem árvores que podem ser plantadas, oferece a sombra e não prejudica a fiação. Então, é isso aí. Infelizmente, não chegou tarde. Quer dizer, a engenharia chegou tarde. Porque hoje, sinceramente, as redes elétricas não deveriam ser aéreas, deveriam ser todas subterrâneas. Já tem cidades no mundo, né, Fernando? Você percebe que a fiação, os cabos e tal, elas não correm de forma aérea. No Brasil também tem, mas na Brasília não tem. Na Brasília não tem nenhum fio. Então, é isso aí. Quer dizer, antigamente não se pensava também, né? A engenharia era burra, mas era tão burra a engenharia que dava até medo, né? Lembra? Naqueles casões, tinha casa aí que tinha uma cozinha do tamanho de um boi. Tinha um banheiro, a família inteira. Quando dava dor de barriga em dois, tu ia correr para o fundo do quintal. Oito quartos e um banheiro. Oito quartos e um banheiro. É mais ou menos isso, Madá. Sabe, eu fico pensando, ó, a responsabilidade é da CPFL. Não, é do morador. Não, é da prefeitura. Quem tá pagando é a pobre da árvore que não tem nenhuma responsabilidade nisso. Tá seguindo o seu curso, né? Essa poda é uma vergonha. Alguém, né, o profissional que foi lá meter o podão nessa árvore, dizer que fez uma poda, ele deveria estar também envergonhado. A CPFL, de fato, faz o serviço para evitar acidentes na fiação. Mas também isso não dá o direito dela fazer de qualquer jeito, né? Isso aí, essa árvore pode até tombar, inclusive, porque ela tá toda desequilibrada na sua copa, né? Tudo de um lado, nada do outro. E vai gerar outro problema. Ninguém tem o direito de gerar outro. Eu livro o meu e gero um outro problema. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho a opinião que a responsabilidade da poda de árvores na via pública deveria ser totalmente da prefeitura. Totalmente da prefeitura. Porque o morador compra uma casa. Ah, eu não comprei a casa, eu não plantei essa árvore, ela já tá aqui. E eu passo a ser responsável por ela, porque se ele botar a mão, ele é multado, né? Se ele arrancar, ele nem deve, obviamente, né? Mas tem uma lei que o impede de uma decisão drástica. Então, se ele não pode mexer, né? Quem tem que ser responsável por isso deveria ser a prefeitura. Eu não acho que seja impossível a prefeitura manter equipes que fazem umas podas. Não precisa ser semanal nem mensal. Uma vez por ano, se passar aí em cada árvore da cidade, já seria mais ou menos suficiente. Só que ninguém abraça a causa e tá aí o problema na mão. Isso nunca foi levado a sério aqui no município. Nunca foi levado a sério. Eu me lembro aqui do Telaroli, que criticava isso há muito tempo atrás. E antigamente era a prefeitura que fazia. E a prefeitura também fazia podas drásticas, podas muito mal feitas. A impressão que dá, outro dia eu vi um rapaz perto de casa, ele tava fazendo a poda numa árvore. Serviço particular. Artista. Poda artística. Você percebeu o cuidado que ele tinha pra fazer tudo contornado, bonitinho e tudo mais. Quando a gente olha pra uma situação como essa daqui, a gente parece que tem uma poda Frankenstein. Porque não respeita nada, não tem protocolo nenhum, não tem técnica nenhuma. Alguma pessoa que se mete ao trabalho de fazer alguma coisa pra tentar resolver o problema, dá uma olhadinha. As pessoas que estão pelo rádio não estão tendo ideia. Mas a árvore não tá simplesmente cortada em V. A árvore tá cortada com lascas ali do lado. Ou seja, nem mesmo o trabalho de retirada com um instrumento preciso foi feito. Ou seja, tá tudo errado.